Era manhã brisa mansa, quando tive que partir Triste mas tendo que agir, com calma e com esperança Trago tudo na lembrança, jamais eu pude apagar Três faces a acendar, meu pai, minha mãe, meu irmão Foi com dor no coração, que eu deixei o meu lugar Deixei meu lar, minha rua, meu violão trovador Que acalentou meu amor, em tantas noites de luz Saí com a alma nu, e no meu peito um tesão Lembrando meu chão, meu mar, e subindo no avião Foi com dor no coração, que deixei o meu lugar De cima ainda pude ver, minha praia do futuro Naquele instante eu juro, deu vontade de descer Mas como eu iria fazer, se não aprendi a voar Se não podia ficar, nem mudar minha decisão Foi com dor no coração, que deixei o meu lugar E no frio aeroplano, veloz e cortando os ares Vindo meus verdes mares, e os coquerais soberanos Vi meus milhares de planos, e as brumas do meu sonhar Sumirem no longe estar, do porto da solidão Foi com dor no coração, que deixei o meu lugar A gente cresce sem ver, que o amanhã é oculto A gente fica adulto, faz mil coisas sem querer Parte num amanhecer, mesmo querendo ficar Fiz de sorrir, não chorar, num longo aperto de mão Foi com dor no coração, que deixei o meu lugar Tudo passou, estou mudado, longe do torno natal Só a saudade é igual, com ela estou lado a lado Quando eu lembro do passado, e me ponho a meditar Ela vem me acalentar, sem ela eu não vivo não Foi com dor no coração, que deixei o meu lugar Música 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 Amém.